É assim, você vai, quanto mais novo você é, mais esperança você tem. Você vai crescendo, vai criando, tendo experiências ruins, vai cansando, e a esperança vai diminuindo. Tanto que para uma criança você diz, rapaz, isso aqui vai acontecer, ela vai mesmo e acredita e tudo, porque... Então essa esperança aqui, isso dá muita vida para quem trabalha em escola, né? Porque é a capacidade propriamente de sonhar, né? E aí você, sendo responsável por isso, você também tem que, além de você beber dessa água, você cria essa responsabilidade e essa satisfação também de trabalhar na história dessas pessoas e para que elas vão também para o mundo realizar seus sonhos, né? Assim, e aí é isso, assim, acho que escola tem muita vida, né? Dentro de escola, muita alegria, muita energia, e aí eu acho que também é um dos motivos que eu vejo até a minha mãe tão realizada, assim... Empolgada, né, cara? Todo dia empolgada, primeiro a chegar, faz porque quer, tudo isso é... Nunca reclamou, nem nada, assim, e renova, né? Você vê os alunos crescendo, você vê... Você vê, é vivo, né? É vivo. Então, é, pois... Trazendo os filhos, né? Os alunos trazendo os filhos... É, a mãe já está fazendo isso, entendeu? Então, nessa fase de vovô também dela. Então, é... É isso, eu sei que, assim, é uma jornada longa, eu sou novo, tem muita coisa para fazer, mas eu acredito que eu também vou chegar lá na frente e vou me orgulhar do que planta a trajetória, né? E me divertir muito aí no caminho, porque aí agora o ponto aí é ver em quanto tempo eu consigo fazer essas coisas, essa velocidade, tal... Pisar no acelerador, bicho. É, estamos pisando. Estou mais que nem a Dilma, cara. Dobra a meta. Sempre que acertar, chegar na meta, tu dobra. Quando tu tiver as duas escolas compradas do ano, compra mais duas. Essa é a intenção. Entendeu? Eu compro mais duas, entendeu? O dobra a meta é que dá certo. Mas é massa, cara, é massa. Educação é uma coisa que me encanta aí, que também como professor aposentado, né? Professor de 2008 a 2013. E escola é também... Todo mundo quer ajudar a escola, né? É muito legal. Então, assim, você tem que gerar valor dentro da escola. Assim, não é... Ai, não, é caro, não dá para fazer. Ah, não sei o quê. Pô, aí dá um jeito, chama. O pessoal vem. O pessoal quer ajudar, né? E você... Você trazer essa... Trazer tudo para dentro da escola também, entendeu? Fazer essa... Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a própria... Você vai lá, a própria... Os empresários todos, eles têm um... Um paid forward, né? Que é uma cultura de... De ajudar, né? As pessoas de universidade... Eles tanto... Por exemplo, o Phil Knight lá tem um... Investiu 100 milhões de dólares, tem um bloco lá dentro de Stanford, né? Então, ele saiu e deu tudo certo na vida dele. Cara, eu vou voltar aqui para ajudar a minha faculdade. E aí, fez lá e ajuda os alunos e tudo. E a academia, ela é muito próxima da prática, né? Assim, uma empresa que quer resolver um problema, ela leva para dentro da faculdade e resolve isso aí junto. Então, eu acho que... Eu acho que tem que ter essa veia colaborativa e com escola também. E assim... Se ajudar nesse sentido aí de... Até de família, né? É até o... O objetivo maior da humanidade é você perpetuar a espécie, né? Então, você tem que fazer filho, né? No mínimo, dois, você se junta assim de dois com dois. E... E ser uma coisa prazerosa como realmente tem que ser, né? E todo sacrifício valeu a pena e enfim... E aí é o ciclo.